E-mails internos da NASA foram publicados na internet e revelaram detalhes interessantes sobre os estudos realizados e a incansável busca por vida fora da Terra. Estes documentos abordam a possível existência de criaturas gigantescas em uma das luas de Júpiter, muito parecidas com grandes animais marinhos encontrados aqui. Os arquivos também falam sobre qual é o pensamento da agência a respeito de suspeitas de ovnis enviadas por cidadãos comuns. Mas afinal, qual é o conteúdo dos e-mails da NASA que foram revelados? Os e-mails em questão foram enviados para um dos principais setores da NASA entre maio e novembro de 2021, período próximo ao lançamento de um relatório sobre objetos voadores não identificados. Os arquivos vieram a público através do site Governmentarec. E se você quiser vasculhar um pouco mais o assunto, vou deixar o link na descrição do vídeo. E após uma leitura do material, é possível identificar alguns pontos relevantes. O primeiro tópico que devemos citar é que os documentos passaram por algum tipo de edição para não revelar coisas que são consideradas confidenciais. mesmo assim, é possível obter muitas informações interessantes. Aquelas pessoas que julgam ter evidências de vida extraterrestre e desejam que algum tipo de material seja estudado pela NASA, como fotos, vídeos e objetos estranhos, ficarão decepcionadas. Pois nos e-mails fica claro que eles não têm interesse em analisar este tipo de material, o que os leva a ignorar muitas coisas que lhes são enviadas. Além disso, os cientistas da NASA demonstram não acreditar que os objetos não identificados que foram vistos ou dos quais se tem relato ao redor do mundo tenham realmente uma origem extraterrestre. Por outro lado, a agência se mostra satisfeita com os avanços feitos na tentativa de descobrir vida fora da Terra. E um dos e-mails diz que eles não estão muito preocupados em olhar para o céu. Pode parecer confuso, mas o que os cientistas querem dizer é que a vida extraterrestre que a NASA acredita que vai encontrar não tem nada a ver com tudo aquilo que está no imaginário popular, como aliens inteligentes com naves e tecnologias além da nossa compreensão. Os pesquisadores estão com foco em regiões similares a locais da Terra considerados inóspitos e que se revelam propícios para o desenvolvimento da vida, como por exemplo, o fundo dos oceanos, onde não há luz e as temperaturas são extremamente frias. E mesmo assim, criaturas gigantes são encontradas, como lulas, caranguejo, aranha, tubarão-cobra e outros. E um desses locais inóspitos que a NASA deseja explorar em busca de vida fora da Terra é a lua de Júpiter, Europa. Alguns cientistas acreditam que no fundo dos oceanos deste corpo celeste pode haver água em estado líquido e quem sabe condições para a formação de algumas espécies gigantescas como ocorre nos oceanos aqui da Terra. Em 1979, as duas espaçonaves Voyager passaram pelo sistema de Júpiter, fornecendo os primeiros indícios de que a lua Europa poderia conter água líquida. E através de estudos aprofundados com telescópios baseados em Terra, mais a espaçonave Galileu e os telescópios espaciais como Hubble, essa certeza aumentou, junto com a confiança dos cientistas em um oceano na lua de Júpiter. E por isso a lua de Júpiter é um grande promissor para procurar vida fora da Terra. Como nosso planeta, acredita-se que a lua Europa tenha um núcleo de ferro, um manto rochoso e um oceano de água salgada. Ao contrário da Terra, no entanto, o oceano de Europa fica abaixo de uma camada de gelo de provavelmente de 15 a 25 quilômetros de espessura e tem uma profundidade estimada de 60 a 150 quilômetros. Embora as evidências de um oceano interno sejam fortes, é necessário uma missão para chegar mais perto de Europa. Nos próximos anos, a NASA vai lançar ao espaço a missão Europa Clipper. O lançamento está previsto para outubro de 2024. A missão vai produzir imagens de alta resolução da superfície, vai procurar por atividades geológicas, medir a espessura da concha de gelo, assim como a profundidade e a salinidade do oceano de Europa e coletar amostras de água que a lua libera no espaço e analisar se é adequada para a vida. O reconhecimento da superfície ajudará a pavimentar o caminho para um futuro módulo de aterrissagem em Europa e, quem sabe, descobrir se em suas profundezas existem seres vivos gigantescos. A liberação destes e-mails nos faz perceber que a NASA está mais aberta a divulgar este tipo de assunto, embora muitas informações ainda permaneçam em sigilo. E você, acredita que possa existir seres gigantescos vivendo no fundo dos oceanos da lua Europa? Me conte aqui nos comentários e, se gostou do vídeo de hoje, deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal se for novo por aqui. E aos meus apoiadores, mais uma vez, meu muito obrigada pelo carinho, pela contribuição e pela confiança de vocês. Desejo a todos uma ótima noite, muito obrigada por me acompanharem até aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti